É a cameraman modelo, pintora, pintora não, cabeleireira, a gata faz tudo, a gata faz tudo Parei de fazer barulho aí vocês, vai Olha as danças da Britney, né? Como isso ficou bom Vocês não gostam de ver bastidor? Olha só isso aqui, ó Isso que ainda vai ser corrigida a iluminação, né? Olha isso Peraí que tá em foco, a câmera aqui não tá entrando em foco Eu acho muito engraçado, gente, mas é pra mostrar pra vocês Gente, eu como sou uma pessoa muito indecisa, eu tô tentando escolher uma cor aqui pra pintar o cabelo Que vocês sabem que eu quero mudar Aí eu fiquei pensando nas possibilidades, quero rosa, quero loiro Tava louca por isso, tava louca por essa cor Só que o boy aqui, ó, ele não tá aprovando E aí? Ó, ó, aí eu vou querer voltar pra esse demônio aqui de novo também, né? Bonita? Fala se não é Quer que eu leve essa daqui, ó Essa gente que eu tô escolhendo, ela é coloração creme, é tonalizante Porque eu não tô com o colhão ainda pra passar uma cor permanente escura E aí eu tô assim, cabelo ruivo, né? Vou ter que levar um 5 e vou ter que levar um 6 Eu preciso de uma 5, senão vai ficar muito chocolate Ó, gente, vai ficar muito chocolate no meu cabelo Eu preciso de uma 4 4 Ó, esse daqui, ó Não, preto universal, não, não dá não 5 e... 4 Não, porque esse daqui já é quase... Meu Deus, quase preto, não Castanho escuro tem que ser 3 Preciso de uma 3 Aqui, ó, 4 4 Achamo Então vai essas duas Ó, compara as duas cores aqui em cima na caixinha, ó Eu vou misturar essas duas Seja o que Deus quiser Me arrumando pra fazer o vídeo, né? Da transformação, porque eu vou fazer o vídeo tipo um reels Da transformation, assim E acho que vai ficar bem legal Aí, ó, eu tô com o cabelo meio úmido ainda Lavei ele agora, porque eu prefiro pintar o cabelo Quando eu pinto com tonalizante, eu prefiro estar com ele meio úmido Porque meu cabelo puxa demais Vocês vão ver isso daí E aí eu vou começar a me arrumar, assim Eu deixei a pele, ó A propaganda, gente, ó Tão nem pagando, mas eu fui ali, ó Me contratem, tá? Ah, Neutrogena, eu adoro vocês L'Oreal, quiser me contratar também, gente, ó Tão aqui Aí eu vou dar, tipo, só um Um básico, assim, na pele, né? Pra não Pra não gravar uma, tipo, desleixada, né? Aquelas que tem Tem medo Aí, olha só Eu tava mostrando um pouquinho pro pessoal no Instagram Que eu tenho uma necessaire Quando você vai dormir fora de casa Você tem que ter Esse babado, sabe? Você tem que ter essa Essa necessaire pra você levar pros lugares Pode falar que é frescura Mas eu já tive uns boy Que eu saí Que eles usavam Usavam uma necessaire própria Com gel de cabelo Escolha de dente Paz de dente Até uma vez que eu saí, cara Ele carregava Ele carregava retinol Eu olhei pra ele e falei Rapaz, tá certo isso? Não judging It's just rare Deixa que eu mostro depois no Instagram Que eu prometi pro pessoal lá Que eu ia mostrar por lá E agora vocês vão ser obrigados A ver meu Instagram Que tá aí, ó A não ser que você tenha tomado um bloc meu aí Você não vai conseguir ver Ok, ó Inclusive, se vocês quiserem também me patrocinar Ou o Cowerpop Babada que é de vocês Tô gostando bastante Porque é uma... Ó, deixa eu mostrar pra vocês Que é o melhor aqui Uma canetinha Só que ela é pra ver a sobrancelha Porque ela tem os... Os tracinhas fininhas Só que a loja honesta Ela deixa a desejar um pouco na pigmentação, tá? Ó, ontem eu comprei esse negócio Sabe? Eu comprei pelo marketing que fizeram Tá? É só pelo marketing Mas, let's be honest É bom Porque a gente tá querendo comer, cara A gente dá de propósito, né? Olha esse cheiro de finim beijos, mano Ô marketezinho bom Ai, eu como uma boa Uma boa menina faz Ai, eu não sei Nossa Mas, ó Aí eu deixo assim a pele bem Entendeu? Já que o negócio é hidratante Então é isso E eu vou gravar com essa roupa Porque a gente vai fazer uma coisa Tipo, acabou de sair da carculândia Aí ela vai aparecer assim Tipo Belíssima já Com a nova cor de cabelo Ó Então é só começar Colocar ali, ó No ring light Manda bala Agora não aguento mais um minuto Rui Tô saudade de fazer isso, ó Potinho As minhas duas tintas Eu tenho aqui uma 4 e uma 5, tá? Essas tintas, inclusive Elas são lançamentos da L'Oreal E eu tô bem curiosa pra saber Se elas são melhores do que aquela Glossy, sabe? Tá 100% de cobertura dos seus brancos Ó, da próxima vez, ô L'Oreal Vocês me chamam pra ser a garota propaganda Aqui, ó Tá uma carinha de modelo? Não A gente vai misturar as duas Então eu quero que fique, tipo Um castanho escuro Peronomútil Gente, é que assim O meu tom natural É esse aqui O meu tom natural É o 5 mesmo Eu usava só que dá richesse, sabe? Vamos ver o que tem dentro Vou fazer um unboxing dessa tinta aqui Pra virar a mão pra vocês Creme revelador Creme corante sem amônia É o tonalizante No caso aqui Ele vai pro meio de sair marrom já E aí Um negocinho gostosinho Nossa, eu amo isso aqui, ó Cara, se tem uma coisa que eu gosto É isso aqui E aí vem esse creminho aqui Esse creminho É absolutamente tudo Deixa eu ver se a Elisa tá mudada Agora deixa de rica Tem embalagem Parece que foi feito Desenvolvido em Baseado nas Kardashians Assim, ó Chique, né? O negócio Apertando, apertando Ai, gente Eu tô tão ansiosa É sério Eu tô tão ansiosa O negócio tá falando Que é protetor, né? Então, tonalizante É pra ser bom, hein, menino? E eu fiquei pensando várias coisas Assim, né? Tipo, será que eu passo Sei lá Um olho escuro Mas aí eu acho que ia ficar bem manchado Eu já tava vindo com o rui escurecendo Porque assim, eu olhava E eu tava aquela cor muito vibrante Eu ficava, nossa Eu acho que talvez não esteja muito mais nessa fase Assim, ó Ela deixou de ser embo Talvez seja melhor eu ter menos trabalho com o cabelo agora Eu tava morrendo De vontade de botar um rosa Vocês não têm ideia O Alguerço Quem tá passando mal aí, irmão? Ih, tem alguém vomitando Peraí, gente Que meus gatos tão vomitando Deixa eu dar uma olhada lá Eu tô ansiosa demais pra ser padrão Olha lá Parece que esquenta, né? Vamos ver aqui assim Nossa, ela fica tão bonita E, gente, meu cabelo natural é assim, tá? Aí o outro A gente vai beber lhuvinhas Lhuvinhas Só que eu detesto essa lhuvinha Eu tenho que confessar Puta merda Podia ser umas lhuvinhas de látex, né, gente? Olha, eu particularmente prefiro as lhuvinhas de látex Eu não sei se eu gostei da textura, gente Achei que a textura ficou meio Molengona, assim Sabe aquelas tintas que vai cair em todo lugar Se passar? Vamos lá Ah! Foi! Mas vai sobrar tinta aqui Então Tô afim de sujar a minha mão Mas não quero É que esse saquinho, ele é muito ruim, gente Eu não sei vocês, mas, ó Eu vou fazer o seguinte Eu prefiro não ficar muito, muito longo Que vocês dizem Ai, gente, eu quero vídeo longo Só que aí Eu tô tentando não ficar muito tempo Assim, sabe? Só pintando o cabelo Que vocês já viram isso Muitas vezes Eu não sei como é que vocês se entretêm Em vez de pintar o cabelo Então eu vou dar uma pausa aqui Pra ver quando começar a agir Aí eu vou pintar de um lado E vou pintar do outro Aí vocês vão ver Aí vocês vão ver o que o babado aconteceu Porque pra mim também é difícil Ficar me concentrando na câmera Vou precisar de um outro espelho aqui E vou precisar de uma iluminação melhor Então Depois eu volto, tá? Quando a minha metade já tiver feita Chocabata Brasil Are you ready? Ó, só pra constar Foi uma história dessas duas aqui Ok Ok E agora Como já passou Ok, 40 minutos, né? Que eu tenho que poder agir Eu vou dar o feedback Pra vocês depois Cara, eu adoro fazer isso Ó, gente Quando vocês estiverem loucas Na cabeça Assim Que vocês estiverem doidas Doidas Mexe no cabelo Essa é a melhor dica Que eu posso dar pra vocês Mexam no cabelo Troca a cor do cabelo A Britney Spears raspou Ela radicalizou Depois ela apareceu Com o cabelo castanho, né? Enfim, gente Ó, é Saindo louca É a tinta já atingindo o cérebro Eu vou lá lavar E eu mostro Depois o resultado Vai dar pra vocês Ai, gente Agora É o momento Deixa eu mostrar O react com vocês Eu já imagino, né? Porque eu já pintei Dessa cor Então pra mim Não tem tanto suspense Assim Mas vamos lá Vamos lá Em 3, 2, 1 Jesus, Jesus, Jesus Meu Deus Gente, ficou preto Gente, ficou preto Olha isso Não, pera Deixa eu mostrar de perto Gente, ficou preto Babado Nossa, eu amei Nossa, o que vocês acharam, gente? Deixa eu passar uns negócios aqui, ó Nele, coitado Esse cabelo Esse cabelo Aqui, ó Todo dinheiro que eu ganho Com esse canal Eu invisto nesse cabelo Porque ele é o protagonista Meu pai Eu não tô acreditando Você, Kali Gente, olha Parece que eu sou milionária agora Eu não sei Aquele ruivo tava muito batido pra mim E aí eu fiz uma make simples assim Ai, gente Eu quero ter um impacto bonita Por exemplo Você tira o negócio Assim, você muda a cor do cabelo Aí você tira E aí você não tá arrumada Eu prefiro já tá arrumada Assim, já ter feito a minha make Sabe o cabelo da Kim Kardashian Quando ela tá com o cabelo desse tamanho Assim Eu nunca mais vou querer voltar pro ruivo, gente Deixa eu ir lá Fazer um Secar ele Fazer um babado Nossa, eu tô me sentindo muito, muito gata Muito gata Deixa eu mostrar lá pro pessoal Que é assinante lá no meu Instagram Que eu acho que ele é louco Aí depois eu volto aqui pra mostrar ele seco Se vem aqui, molhado Molhado daquela coisa aqui em Kardashian, né Mas vamos ver seco Vamos ver seco também Tada Olha, eu tô muito... Diferente Eu acho que quando a gente muda uma cor de cabelo A gente muda algo, né? Gente, assim, sabe? A gente ou se sente mais poderosa Ou a gente se sente mais sensível Ou a gente se sente mais ingênua Ou mais menininha E agora eu tô me sentindo mulherão Inegável Não dá Eu vou encerrar aqui com vocês, gente Porque, olha Deixa eu ficar meia hora dando close Admirando a minha belezinha Eu gostei muito Eu só não esperava que ia ficar tão escuro Porque ele tá, tipo, preto Juro pra vocês Deixa eu aumentar mais essa luz aqui Aqui vai dar pra ver melhor agora Agora, meu amor Então o comprimento do cabelo Não tô com vontade agora mais de colocar o mega hair Eu tinha vários amigos me incentivando Falando, não, volta pro preto Volta pra sua cor natural Volta Quer dizer, meu cabelo não é preto, né? Mas todos eles estavam me incentivando A voltar pro cabelo escuro E me incentivando A não descolorir também Porque eu tava cansada, gente É um gasto, assim, que a gente tem Que é muito chato Ficar todo mês Você tocando raiz Você tocando raiz Você tocando raiz Mas vamos lá Deixa eu deixar aqui pra vocês me julgarem Aí vocês falam se ficou bom Se ficou manchado Se tá inteiro Que nem eu vi ainda Ah, eu gosto, assim Eu acho prático, sabe, gente? Satisfeita De verdade, assim De verdade É muito bom mudar a cor de cabelo Tava três anos já com aquele ruivo Que eu não aguentava mais, gente Tava muito bonito Realmente ruivo Uma cor muito bonita Mas Faz nada como você ficar, assim Com o cabelo descansado, assim Sabe? Sem Sem ficar retocando Toda hora E dá um Um sossego, né? Penta aí que um dia, gente Eu volto pro rosa Que eu volto pro platinado também São cores que dão muito trabalho E eu prefiro ter Elas em lace Espero que vocês tenham gostado Beijo Beijo Tchau 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 Tchau